Olá, conheça as colônias polonesas de Campo Largo, que fazem parte da Rota do Pinhão. Passagem da linha turismo em Curitiba está mais barata. Veja algumas dicas para cuidar dos bichinhos de estimação durante o calor. E a dica de roteiro te leva até a Estrada da Graciosa. Estes e outros assuntos você vê a partir de agora no Descubra Paraná. Para quem busca fugir do estresse e relaxar, o turismo rural é uma excelente opção. As colônias polonesas de Campo Largo são o principal roteiro turístico da região e fazem parte da Rota do Pinhão. Em Campo Largo, bem do ladinho de Curitiba, o turismo rural é uma excelente opção para quem busca fugir da correria e relaxar. O principal roteiro é o das colônias polonesas. O caminho faz parte das Rotas do Pinhão, que integra alguns municípios da região metropolitana de Curitiba. Essa rota surgiu através de uma iniciativa de um grupo de empreendedores, produtores e interessados que tinham a vontade de trabalhar com a questão do turismo. Então, a Associação de Turismo foi criada em 2006 e aí surgiu essa proposta do turismo rural dos colônias poloneses. São três colônias na zona rural da cidade. Sabemos que este é o caminho certo por causa das cores da Polônia pintadas nos postes. Pelo caminho, as placas indicam as atrações, como o museu, a igreja, as chácaras e os restaurantes. A paisagem do campo deixa a viagem mais tranquila. Nossa primeira parada é na Chácara Monjolo, produtora de vinhos e suco de uva. A viticultura chegou em campo largo com os imigrantes europeus, que produziam apenas para o consumo próprio. Algumas famílias acabaram desenvolvendo o processo e comercializando o produto. Foi o caso da família da Cirlei, que começou a fabricação em 1983. Aqui onde nós estamos tem 1.600 pés de uva. Eles estão começando a querer brotar ainda. Cirlei, qual que é a época que a gente vai ver esse parreiral aqui carregado? Então, final de janeiro, começo de fevereiro. E hoje tem tudo isso, mas quando vocês começaram não era bem assim, né? Como é que foi o início disso? Então, o meu esposo que herdou, né? Tinha alguns pés lá em cima. E com o passar dos anos ele foi plantando todo ano, plantando mais, até chegar aos 1.600 pés que temos hoje. E o que o pessoal gosta de fazer quando vem aqui visitar? Eles podem entrar, colher as uvas também? Com certeza. Eles vêm, já tem uns que já vêm com umas cestinhas para colher a uva. Escolhe seu cachinho. Depois de colher a uva, eles vão degustar um suco ou um vinho. É muito prazeroso receber os visitantes, né? E todo ano, sempre na safra, é muita gente que vem. E agora a gente vai conhecer os produtos que vêm lá daquela plantação, lá daquele parreiral. Eu tô bem curiosa, Cirlei, pra conhecer esses sucos aqui. Esse rosado a gente não encontra muito fácil por aí, né? Ele é mais... no comércio a gente não encontra ele mesmo. É mais difícil de encontrar. A gente encontra mais o tinto e o branco. E o turista vem e prova... Prova, prova e leva. E sempre volta a buscar. Vamos lá. Nossa, gente, que delícia. Ele é bem diferente mesmo do branco ou do bordô que a gente tá acostumado, né? É um sabor mais suave, né? Isso, ele é feito com a uva rosada. Muito, muito bom. Não conseguimos decidir qual o melhor. Os três estilos têm um gostinho de uva bem natural e delicioso. A alguns quilômetros dali, fomos conhecer um espaço de restaurante e lazer. Tudo inspirado na cultura polonesa. Quando meus avós faleceram, minha avó faleceu, minha mãe quis preservar a cultura polonesa através da casa e através da culinária. A casa, um imóvel de mais de 80 anos, foi restaurada e ganhou detalhes encantadores. As pinturas de flores feitas à mão, o teto colorido com o forno na transversal, os lambrequins. A gente ficou quatro anos restaurando a casa para chegar nas cores, nos detalhes, que foram pintados pela primeira vez pelo meu avô. Então, a casa tem 98% de originalidade. Aqui, o turista pode almoçar e se divertir o dia todo. O passeio começa com uma volta de trator pela propriedade. É só aguardar no ponto de embarque. No lago, tem pedalinhos e também uma chalana para quem quiser curtir uma volta pela água. Varas de pescar estão à disposição. Embarcamos novamente no trator e vamos para a outra parte da chácara. Uma fazenda com cavalos, avestruz, carneiros. Quem quiser pode até andar de carroça. Aí você vai freando a carroça ali. Ah, entendi. Eu falto para dar emoção. Uma das atividades que os turistas gostam bastante por aqui é o passeio a cavalo. E hoje eu vou experimentar. Vamos lá. Como é que é mesmo esse pé aqui? O outro? Agora não foi. O passeio a cavalo é feito dentro deste espaço aqui, até para ter mais segurança para as pessoas. Tem muita criança por aqui também, não é? Que faz o passeio a cavalo, né? Então tem que ser bem seguro para eles. E para quem não sabe também, como eu. Depois de tantos passeios, fomos conhecer a cozinha do restaurante e ver de perto a fabricação do prato típico mais famoso da região, o pirogue. E aqui na cozinha nós vamos conversar um pouquinho com a dona Marta, que é a matriarca da família. Tem um segredinho para o pirogue ficar gostoso, original, dona Marta? O amor. Com bastante amor e bastante carinho que a gente faz. Muito trabalho. E bastante trabalho. Mas é muito gratificante fazer isso ali. A gente prepara a massa, prepara o recheio e depois arrumamos mais gente e ajudam em fazer. E vocês comem pirogue ainda? Depois de cozinhar esse tanto de pirogue, dá vontade? Bastante. Porque ele, como cozido, ele é gostoso, mas fazer frito é muito bom. E fica bem pururiquinho aí que fica delicioso. São servidos vários tipos de pirogue, desde o tradicional de requeijão e batatas, até o de espinafre ou doce de chocolate. Durante a semana, o restaurante recebe eventos fechados. E aos domingos é aberto ao público. Mas é bom reservar antes para garantir o lugar. Foi um projeto meio audacioso. Porque no começo, todo mundo falou, mas o restaurante no meio do mato, será que vai dar certo? Então, hoje a gente está há 12 anos já no mercado. E mantendo a tradição que era da minha avó, que passou pela minha mãe. Então, hoje eu, como terceira geração, estou tentando manter também isso daí. O pessoal fica aí na cidade e quer um refúgio para sair ao meio da natureza, curtir com a sua família. E aqui é o ideal, você pode curtir a natureza, pode apreciar uma bela culinária típica polonesa e vivenciar um pouquinho dessas tradições. Desde um passeio de lazer até uma visita na história da colônia. A Prefeitura de Curitiba diminuiu o preço da passagem da linha Turismo. Com a medida, estima-se um aumento de 12 mil passageiros por mês. E quem ganha é a população que pode conhecer os principais pontos turísticos da cidade gastando menos. Edson mora em Curitiba há 15 anos e nunca utilizou o ônibus especial de turismo, que passa por 26 pontos turísticos da cidade. Um decreto da Prefeitura que reduz o preço da tarifa vai permitir que ele faça o passeio pela primeira vez. Eu tenho curiosidade de conhecer os parques da cidade, o Jardim Botânico, a Pera de Arame, a Pedreira. Então são os pontos turísticos bem bacanas de ser visitado, com a redução do preço vai ficar mais acessível. Quem mora em Curitiba e tem o cartão transporte vai poder utilizar a linha Turismo pagando o mesmo preço da passagem convencional. Oportunidade para a população conhecer os principais pontos turísticos da cidade. Eu acho bom, porque quanto era mais barato nós sempre andava, né? Mas agora está muito caro, nós não passeia mais. Não dá para passear. A Prefeitura estima um aumento de 12 mil passageiros por mês. A iniciativa é em caráter experimental e vai até o dia 20 de dezembro, com o preço reduzido às terças, quartas e quintas-feiras. A pessoa pode fazer no seu cartão transporte, no seu cartão usuário, faz a compra de créditos via internet, nas banquinhas, no terminal do Santa Cândida, Pinheirinho, enfim, em todos os meios que ela pode fazer a aquisição de créditos aplicativos. E a cada embarque ela paga R$ 4,50. Desceu no ponto turístico, vai voltar para o ônibus, ela paga mais R$ 4,50. Então, é apenas isso. É importante salientar também que o cartão transporte não custa nada para se fazer. Então, ele é gratuito e pode ser feito em todas as ruas da cidadania. A experiência vai além de visitar os pontos turísticos da capital do Paraná. A viagem com um ônibus especial de dois andares já vale a pena. Quem fez o passeio, recomenda. O ônibus é bacana porque você tem uma visão panorâmica, né? Então, você tem um diferencial. Você está vendo por cima e, se você estiver de carro ou embaixo, você não vai ter essa visualização que tem dos parques, tudo, que é muito interessante. Boa parte da energia elétrica consumida no Parque Barigui, em Curitiba, agora é produzida lá mesmo. Uma turmina instalada no vertedouro gera 21 mil quilowatts por hora. É a água represada no lago do parque, que corre com força para o leito do rio Barigui, que aciona a central geradora de energia hidrelétrica. A turbina, que foi instalada no vertedouro com uma queda de mais de 3 metros de altura, consegue produzir mensalmente mais de 21 mil quilowatts por hora, o suficiente para suprir metade da energia consumida pelo parque em um mês. Uma economia de 132 mil reais por ano. A água, agora que passa pela rosca, ela gera um motor, faz girar esse motor, que gera energia, que é transformada essa energia mecânica em energia elétrica, lançada na rede do sistema aqui do Parque Barigui. A construção da estrutura e os equipamentos para o funcionamento da mini-usina foram doados pela Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas. Uma doação que os associados da BRAPCH fazem com o carinho que eles têm com a cidade de Curitiba e a importância para nós da educação ambiental, da conscientização de que a água sempre é vida. Onde tem água, tem vida. E a água é a força motriz dessa vida. E ela também é motriz para a geração de energia. A central hidrelétrica foi batizada de Nicole Klippel, um dos engenheiros do IPUC que teve a ideia de represar a água em lagos para evitar enchentes. Um aplicativo com o nome dele já está disponível para quem quiser monitorar o quanto de energia está sendo gerada e também a redução de emissão de carbono. O interessante é que além da geração de energia limpa e renovável, a instalação da turbina também vai ajudar a reter o lixo. Na entrada das comportas existem telas de proteção que barram possíveis resíduos que poderiam seguir para o leito do rio. A novidade chamou a atenção dos frequentadores do Parque Barigui. Futuro, né? E energias renováveis aí, né? A partir dessa geração, energia limpa aqui para frente. Uma coisa bem sustentável para o nosso meio ambiente, né? Principalmente para o parque aí que vai ajudar bastante. Feiras, exposições, festas e shows que movimentam as cidades paranaenses. Chegou a hora de conferir a agenda de eventos desta semana. Uma das festas mais tradicionais de Irati, a Festa do Pêssego, acontece entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. No evento tem salão de negócios, apresentações típicas e feira de sabores. Lá você também pode provar o prato típico da região, o borrego no rolete. O Festival de Música Livre de Paranaguá acontece entre os dias 26 e 29 de novembro. O evento busca promover a cultura musical local e a interação entre a comunidade. As categorias e apresentações são instrumental, autoral e interpretativa. No dia 27 de novembro, o Santuário de Nossa Senhora das Graças promove a Festa da Rota do Rosário em Santo Antônio da Platina. No evento, os peregrinos são acolhidos para rezar e celebrar a Festa da Padroeira. Também acontece a Caminhada da Fé e a Cavalgada. A Quervi Fest é a maior festa germânica do extremo oeste do Paraná. O evento acontece entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro. Na programação tem baile com animação de bandas alemãs, encontro de grupos, comidas típicas e carreata festiva. No próximo bloco, veja alguns cuidados com os bichinhos de estimação durante o calor. E ainda tem a dica de roteiro que te leva até a Estrada da Graciosa. Não saia daí, a gente volta já. Quem tem algum bichinho de estimação sabe que com o calor é preciso tomar alguns cuidados para que eles não sofram com as altas temperaturas. A chegada do verão e o excesso de exposição ao sol podem incomodar os pets. Há três anos, Rebeca adotou Krug, este labrador serelepe que acompanha estudante por todos os cômodos da casa. Mas o primeiro cachorro da menina foi o Bud, um labrador caramelo também. Mas este foi adotado já idoso, com uns 10 ou 11 anos. O Bud viveu somente um ano com a família da Rebeca. Mas foi o suficiente para transformar toda a casa e definir a profissão da estudante, que hoje cursa Medicina Veterinária. Ele tinha sido largado na rua e eu fiquei, meu Deus do céu. E aí eu conversei com a Nora e a gente combinou de ter uma guarda compartilhada com esse cachorro. E ele foi o cachorro mais doce que eu já vi na minha vida. Muito, muito, muito amoroso. Eu ter esse contato com ele me fez, e com a Nora, principalmente porque me aproximei muito dela, me fez me apaixonar pelo curso de Medicina Veterinária. Ter um bichinho em casa muda toda a nossa vida, assim como a gente viu na história da Rebeca. Mas ao mesmo tempo que estes animaizinhos nos dão muito carinho, eles também exigem uma série de cuidados. É muito importante que a pessoa que vá levar um bichinho para casa, que ela se preocupe em saber qual tipo de alimento que ele precisa comer. É o veterinário que precisa indicar quantas vezes ele vai comer por dia, qual é o cuidado com a água, quais os cuidados com aqueles bifinhos ou biscoitinhos, quais os cuidados com a pelagem, com a limpeza dos olhos, com a limpeza do local onde ele vai ficar, qual é o eliminador de odores ideal para você limpar. Normalmente as pessoas usam desinfetante de casa, por exemplo, isso não é o ideal. Tem muitos cuidados preventivos que a pessoa deve fazer antes de levar o bichinho para casa. Com a proximidade do verão, é preciso tomar alguns cuidados extras com os nossos bichinhos, principalmente com o excesso de exposição ao sol. É preciso cuidar com o horário de passeio, animais brancos precisam de proteção solar, a hidratação, nem sempre só água é suficiente para reidratar esse animal. Às vezes a gente precisa também de reposição eletrolítica para esses animais. E cuidado muito grande, tanto em praias quanto nas cidades, com o chão quente. Às vezes em horários a menos o chão já está muito quente para o passeio do animal. Não colocar roupinhas, as pessoas colocam roupinhas de enfeite e tudo mais, no verão não há necessidade e pode acabar fazendo com que o animal passe mal, né, por causa do excesso de calor. Acima de tudo o que eles precisam mesmo é de carinho, atenção e amor. Meus pais jamais queriam cachorro, jamais, nunca na vida, assim. E aí o Bud chegou e todo mundo se apaixonou extremamente por ele, né, porque o que o animal faz na vida de uma pessoa? Muda, traz alegria, né, mas só quem sabe tem, porque às vezes quem não tem cachorro fica, ai, mais baba, mais late, mais não sei o que. E nunca pensa pelo lado bom de todas as coisas que ele traz, né. Ele trouxe muita, muita alegria para a nossa família, meu pai principalmente, que nunca aceitava um bicho, assim, dentro de casa. Grudou no Bud, hoje é grudado no Prug. Trouxe só felicidade, meu irmão também, para todo mundo. E agora, quem quiser já pode fazer um passeio de trem com o Bichinho de Estimação. Iniciativa da Serra Verde Express, que opera o trajeto entre Curitiba e Morretes há mais de 20 anos. Ivan e Desirê são do Mato Grosso. Eles vieram para Curitiba conhecer a cidade e aproveitaram para fazer a tradicional viagem de trem pela Serra do Mar. Mas dessa vez, nada de deixar a Mila em casa. Ela vai fazer o passeio junto com o casal, no primeiro vagão Pet Friendly do Brasil. Muitas vezes a gente viaja e em viagem deixa os cachorrinhos. Eles fazem parte realmente da família, então é muito bom eles poderem viajar com a gente agora. Agora, donos de pets já podem fazer o passeio de trem de Curitiba-Morretes junto com seus bichinhos, que viajam assim, bem confortáveis e em total liberdade. Tudo é pensado aqui para eles e para a gente que gosta de andar com eles é excelente, porque tem a segurança e a tranquilidade de que eles estão se sentindo super bem. Bom, como a imagem mesmo pode mostrar, né? Ela está adorando a viagem. O vagão de primeira classe tem capacidade para 28 pessoas e 8 poltronas para os pets. Durante a viagem, os bichinhos podem circular livres pelo vagão e tem direito até um lanche especial. Ele foi inteiro preparado, todos os revestimentos materiais foram pensados tanto no conforto do ser humano quanto do pet. Então, desde o piso, onde a gente tem uma certa textura e que o pet possa andar sem escorregar, o tecido das caminhas, que ele é 100% impermeável, ou seja, se acontecer algum acidente tem como a gente resolver rapidinho. Nós temos os potinhos de água para os cachorros, nós temos o lugarzinho para ter o tapetinho, para eles poderem fazer suas necessidades até lá. O pioneirismo é da empresa Serra Verde Express, que opera o trajeto há mais de 20 anos. É uma tendência mundial essa valorização do pet, porque o mundo de hoje, dentro dessa necessidade do afeto, tanto de você dar quanto receber, o pet está muito próximo das pessoas. Segundo, que é a tendência que a Serra Verde vem evoluindo dentro das suas coisas com a tematização dos carros. A viagem no novo vagão tem saídas regulares de Curitiba, sempre às 8h30 da manhã. Para levar o seu bichinho é preciso que ele esteja com as vacinas em dia e tenha autorização do veterinário. Assim, viajantes e animais de estimação podem fazer o passeio tranquilos e com segurança. Quem tem amor por os animais sabe que aonde vai leva os cachorros, os gatos, seja qual seja o pet, junto. É como se fosse da família mesmo. E me conta, tem algum lugar aí na sua cidade ou na sua região que você acha que todo mundo tem que conhecer? O nosso guia de hoje é a Thais de Ibiporã. Oi pessoal, eu sou a Thais Casagrande, bailarina e professora da Escola de Dança da Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Ibiporã. Eu estou aqui em frente ao nosso teatro, Padre José Zanelli e da Sétima Bailarina, uma obra do Henrique de Aragão. Para falar para todos vocês que a nossa escola é referência em dança em todo o Paraná há mais de 30 anos. Este ano, para finalizar as atividades da escola, nós vamos estar com o espetáculo O Quebranoses, que vai acontecer em 28, 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Venha nos prestigiar. Também tenho para convidar para vocês para vir assistir o 8º Encontro de Dança de Ibiporã, que acontece no final de abril e 1º dia de maio do ano que vem. Venha nos assistir. Eu conto com a presença de vocês. Bem bacana. E você? Manda para a gente também um vídeo mostrando algum lugar que todos devem conhecer aí da sua cidade ou da sua região. Para participar do quadro Você é o Guia, é só fazer um vídeo pelo celular mesmo e enviar para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí na tela. Um dos mais belos caminhos para o litoral do estado, a Estrada da Graciosa, começou a ser construída em 1854. O local chama a atenção porque está num dos maiores trechos de preservação da Mata Atlântica. A Estrada da Graciosa começou a ser construída em 1854 e é considerada uma das mais importantes do Brasil. O local foi usado como acesso para determinadas regiões por diversos grupos, como os indígenas, os portugueses, os mineradores e os tropeiros. Por ali também passaram vários produtos como o café, a madeira e a erva mate. O local chama a atenção por estar inserido em um dos maiores trechos de preservação da Mata Atlântica. Ao longo do trajeto, o visitante pode observar a riqueza da flora e da fauna, além de conhecer o portal que marca a história e o início da estrada. A entrada principal da Estrada da Graciosa fica localizada na saída número 59 da BR-116, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Curitiba. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. E hoje eu me despeço com mais imagens de Campo Largo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho